Mano, vamos nesse solo pro papo aqui Vou olhar direto ali no tempo da sorte Olha o tempo dos tomates Tempo da sorte é assim Vambora né mano Faz tempo que eu não jogo Um evento Joguei ontem em live Porém Acabei ganhando Papo reto Mas sei lá Esse é o propósito Vocês querem que o problema é tirar né Tudo pra live Pra deixar a live toda pegar uma gameplay só É complicado Vamos voltar atrás Modo jogo complicado Pode tomar edit a qualquer momento Então é meio hard Esse modo aqui é legal velho Porque você pode editar com as pessoas que não são suas Isso é muito legal velho Com mal de pin Mas tô com bastante pectiloide velho E aqui vamos usar esse aqui como várias coisas né velho Essa arminha aqui como SMG Como AR Uma boa arma velho Vou dar um chudão aqui tranquilo Tranquilo legal A gente passa ali A gente passa ali Aqui é um lugar bom pra você estar luteando Tá ligado o material Um fix post É bom pra caramba Deixa eu ver se aqui o limite de material é também Tem 50 500 né no caso Assim Mija de material de 500 Vou tirar um aqui tranquilo Fechou aqui cara Tá derretendo velho Tá derretendo velho Tá derretendo o mapa Isso é muito bom mano Começou a derreter bastante aqui já ó Isso é muito bom É uma mulher Dá muito material Muito bom Tá de caso Eu sou bravíssimo aqui O esquema é ganhar velho O mais importante desse modo é você tentar pegar um pouco de kills Tu ligado? Umas 6 Quem sabe? E também você tá pegando Umas 6 kills eu vi e ganhando né? Você pega bastante pontos né? Também de material Vamos tentar usar o esquema aqui De você poder tá editando as coisas Vamos lá 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 Ninguém mata Caramba velho Sério Que eu minei todo esse cara pro outro cara matar Vamos lá Vamos lá Não, 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 não. O que é isso? Isso bom! E vai bispete! Ok! Ah, hell, b****! Foda-se real bom. Fude. Fiquei a 12. Vou levar a Rocket pro lugar, vou levar isso. Vambora. Vambora 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 É muito bom, velho. Esse modo que dá pra editar, porque ninguém sabe o que dá pra editar, cara. Ninguém sabe, velho. Todo mundo trancho aqui, ó. Todo mundo sendo beitado pelo Minecraft. Ninguém sabe, cara, o que dá pra editar. Ai, que linda. Ninguém sabe o que dá pra editar, velho. Ai, toda troncha, pai de Deus. Mas o que, hein, velho? Eu tirei logo a vitória, mano. Sua pina aqui erra um tiro. O cinzinhozinho, às vezes, pode me cagar um headshot aqui e me derrubar, mano. Não vale a pena riscar. Principalmente contra cinza, mano. Nada contra, mas cinza é muito cagado, velho, às vezes. Olha o headshot. Nem que eu cheguei lá, velho. Ai. 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 hum hum Não, saiu hoje, né? Ah, muito toque! Ah, o último cara tá aviãozão, velho! Não é nem... O último cara aviãozão ainda tá lagado. GG, então. É... Tá mais que work. Ganhei. É skill, mano. GG. Eventinho da hora, velho. Gostei desse modo. Porque ninguém sabe que tem como editar a construção do inimigo, tá ligado? Tanto que ninguém se preocupa, tá ligado? Tô tipo, muitas skills aqui. Foi no edit que eu matei. Gostei do modo, tá? Então se inscreve aqui no canal e me acompanha. É nice, valeu! Tô tipo... Tô tipo... Tô tipo... Tô tipo... Tchau, tchau.